Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos, e esse vídeo é sobre a destituição da função de paroco do Padre Fábio Marinho Borges da Paróquia Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus, em Uberlândia, Minas Gerais. Essa destituição do Padre Fábio Marinho gerou muitas especulações nas redes sociais, por ser um padre muito conhecido. Gerou também muita comoção por ser um padre muito querido e amado pelos fiéis católicos e por muitas outras pessoas da internet. A nota da Diocese de Uberlândia foi divulgada dia 8 de novembro de 2024. E na nota de destituição do Padre Fábio Marinho está escrito. A Diocese de Uberlândia informa, por meio do Decreto 56 barra 2024, a destituição do reverendíssimo Padre Fábio Marinho Borges do ofício de vigário paroquial da Paróquia Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus, em conformidade com o Cânon 1371 do Código de Direito Canônico. Este ato visa o bem do povo de Deus e reafirma o compromisso da Diocese em assegurar que todos os ministros ordenados exerçam suas funções em obediência e respeito ao vínculo diocesano. Padre Fábio Marinho é teólogo, filósofo, psicanalista clínico e professor. Nas redes sociais possui 267 mil seguidores e é amplamente conhecido pelo amplo alcance dos vídeos que divulga em suas redes sociais. Nos vídeos ele aborda não só assuntos de religião, mas também sobre psicanálise e muitos outros temas. O padre sofre de uma doença autoimune e foi solicitado o afastamento do padre para cuidar da sua saúde, e pode ser isso o que realmente aconteceu. Muitos estão comentando que foi uma discursão que o padre teve com um político de Uberlândia, mas o real motivo é que o padre pediu o afastamento dele das funções de paroco para cuidar da saúde dele. O padre Fábio Marinho comentou em um site que lamenta a forma como foi divulgada a nota e esclareceu que o afastamento do ofício de vigário era um pedido seu para que pudesse realizar os tratamentos médicos que necessita. O padre, diagnosticado com espondilite anquilosante, doença inflamatória autoimune que afeta as articulações da coluna vertebral e outras partes do corpo, está em tratamento em Brasília. Neste momento preciso manter o meu emocional equilibrado. Por se tratar de uma doença autoimune, preciso agora ter cuidados redobrados, disse o padre Fábio. Esperamos que seja esse o motivo, do afastamento do padre Fábio, porque padres bons que falam a verdade, estão sendo afastados e punidos. No mundo em que vivemos não podemos mais falar a verdade, porque isso ofende as pessoas. Se a gente fala a verdade, a gente está julgando. Nós do Canal Católicos e Santos desejamos um ótimo tratamento para o padre Fábio Marinho e que nosso Senhor Jesus Cristo o cure dessa enfermidade, com a intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima, com o título de Nossa Senhora das Graças, assim seja. Amém.